Se Joga Se Joga Um minuto nos teus braços O relógio vai parar Um segundo não vou te deixar Dos braços de Jesus Eu quero te jogar Com alguém que tem Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, povo de Deus Um dia nos teus braços Vale mais que mil Uma hora nos teus braços Pedi que o tempo não passar Um minuto nos teus braços O relógio vai parar Um segundo não vou te deixar Nos braços de Jesus Eu quero te jogar Com alguém que tem Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Do balanço do louvor Se joga ele Se você é apaixonado e louco por Jesus Se prepare pra se jogar Se joga ele Se joga ele Se joga no balanço desse amor Do balanço do louvor Se joga ele Se joga ele Se joga ele Se joga no balanço desse amor Do balanço do louvor Se joga ele Você está seguro Nos braços de Deus O coração de Jesus Bate assim O coração de Jesus Bate assim Por você Por você Por você Por você Por você Bateu O coração de Jesus O coração de Jesus Me amou Me amou demais Me amou demais Ele Esse ano Se está Se está batendo Por você Por você Por você Está batendo O coração de Jesus O coração de Jesus Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar Fui eu Eu sou teu Deus Abandona Eu sou teu Deus Nunca vou te deixar Eu nunca vou te abandonar 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 Fui eu que te escolhi Eu sou teu Deus Nunca vou te abandonar Nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Tudo é possível que crê, não olhe pro problema, olhe pra Deus Tudo é possível que crê, sai desse dilema e crê em Deus Se você crê em Deus, dê um grito de vitória Se não tiver fé, Deus não vai agir Se não tiver fé, Deus não pode operar Se não tiver fé, Deus não pode curar Se não tiver fé Se não tiver fé, não há salvação Se não tiver fé, não haverá milagre Se não tiver fé, Deus não vai abrir a porta pra você Só a fé em Deus te dará poder Para receber os milagres Tudo é possível que crê, não olhe pro problema, olhe pra Deus Tudo é possível que crê, sai desse dilema e crê em Deus Tudo é possível que crê, não olhe pro problema, olhe pra Deus Tudo é possível que crê, sai desse dilema e crê em Deus Solta o gritinho Se não tiver fé, Deus não pode operar Se não tiver fé, Deus não pode curar Se não tiver fé, se não tiver fé, não há salvação Se não tiver fé, não haverá milagre Se não tiver fé, Deus não vai abrir a porta pra você Só a fé em Deus te dará poder Para receber os milagres Tudo é possível que crê, sai desse dilema e crê em Deus Tudo é possível que crê, não olhe pro problema, olhe pra Deus Tudo é possível que crê Sai desse dilema Tudo é possível que não olhe para o problema Olhe pra Deus Tudo é possível que crê Sai desse dilema e crê em Deus Tudo é possível que crê Não olhe para o problema Olhe pra Deus Tudo é possível que crê Sai desse dilema e crê em Deus Tudo é possível crer e crer Se você crer nele, é um grito de vitória Eu não vou dizer que tá tudo errado Eu não vou olhar pros meus problemas Quando eu atraso a minha luta Eu atraso minha vitória Foi por mim Jesus venceu a morte pra me dar vitória Foi por mim Vou levantar minha cabeça Ninguém vai me segurar Eu sou paz que vencedor 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 Foi por mim Foi por mim Jesus venceu a morte pra me dar vitória Foi por mim Vou levantar minha cabeça Ninguém vai me segurar Eu sou paz que vencedor 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 Jesus está preparando uma linda festa Para os chamados e os que perseveraram Nos caminhos do Senhor Os céus inteiros esperam nossa chegada E o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bate por você E só quem entra nessa festa é o crente Apedite que não se envolve no pecado E quem não gosta de dançar vai ter que pular Vai ter que louvar, vai ter que louvar Não dá pra perder essa festa Então vem, vem para a festa Não dá pra perder essa festa Então vem, 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 vem É festa, é festa E você alegre na presença do Senhor É festa, é festa Então adora e celebre ao Senhor É festa, é festa E você alegre na presença do Senhor É festa, é festa Então adora e celebre ao Senhor Celebre a alegria do Senhor Jesus está preparando uma linda festa Para os chamados e os que perseveraram Nos caminhos do Senhor Os céus inteiros esperam a nossa chegada E o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bate por você E só quem entra nessa festa é o crente É o pedinte Que não se envolve no pecado E quem não gosta de dançar vai ter que pular Vai ter que louvar, vai ter que louvar Não dá pra perder essa festa Então vem, vem, vem para a festa Não dá pra perder essa festa Então vem, 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 vem É festa, é festa E você alegre na presença do Senhor É festa, é festa Então adora e celebre ao Senhor É festa, é festa E você alegre na presença do Senhor É festa, é festa Então adora e celebre ao Senhor Aleluia! Eu acredito em Deus A sua mão e diga sim, sim, sim Ouça o som Desço na garganta Pesso na garganta Pesso na garganta Te falar Do seu grande amor No Japão O do OIAPOC Vou falar Do seu grande amor Eu te faço um convite, o remédio em ti é Deus O destino é você, o seu grande amor Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E te abandonar, e só levante a sua mão e diga sim Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te abandonar, e só levante a sua mão e diga sim Sim, 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 diga sim pra Deus Ouça o som preso na garganta Eu te faço um convite, o remédio em ti é Deus O destino é você, o seu grande amor Eu te faço um convite, o remédio em ti é Deus Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te abandonar, e só levante a sua mão e diga sim Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te abandonar, e só levante a sua mão e diga sim Eu acredito em Deus, também no seu amor E nem te abandonar, e o Senhor levante a sua mão e diga Eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te abandonar, e o Senhor levante a sua mão e diga Sim, eu acredito em Deus, também no seu amor E Ele pode mudar a sua vida e nunca vai te deixar E nem te abandonar, e o Senhor levante a sua mão e diga Sim, 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 se você acredita nele Joga a mão pra cima e diga sim Que eu possa morar na casa do Senhor Que eu possa morar na casa do Senhor Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Aleluia! Ainda que o exército se campe contra mim Não se atemorizará o meu coração Ainda que o exército se campe contra mim Não se atemorizará o meu coração Uma coisa peço, Senhor, e a buscarei Uma coisa peço, Senhor, e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor E eu possa morar na casa do Senhor Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Ainda que o exército se campe contra mim Não se atemorizará o meu coração Ainda que o exército se campe contra mim Não se atemorizará o meu coração Não se atemorizará o meu coração Todo dia É todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Abalou, abalou Abalou geral, em mim tuas promessas Abalou geral, eu sei vai se cumprir Abalou geral, sou mais que vencedor Abalou geral, em mim os teus milagres Meu coração lembrou Que sobre mim é uma promessa Bem firme eu vou guardar Se Deus prometeu, ele cumprirá Abalou, abalou Em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Abalou, abalou Em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Abalou geral, em mim tuas promessas Abalou geral, eu sei vai se cumprir Abalou geral, sou mais que vencedor Abalou geral, em mim os teus milagres Meu coração lembrou Meu coração lembrou Que sobre mim é uma promessa Abalou geral, em mim tuas promessas Abalou geral, em mim tuas promessas Se Deus prometeu, ele cumprirá Abalou geral, em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Abalou geral, em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Abalou geral, em mim tuas promessas Só pra viver sem Jesus Cristo Ele é meu ouro, meu tesouro, minha vida Eu não troco ele por nada dessa vida Meu pensamento, sentimento, precioso Agora diga isso, diga isso pra você Eu não sou bomba pra viver Ele é meu ouro, meu tesouro, minha vida Agora diga pro inimigo, diga pro inimigo assim, ó Eu não troco ele por nada Por quê? Meu pensamento, sentimento, precioso De quem é minha vida? De quem é minha vida? De quem é sua vida? De quem é sua vida? Segura a guitarra! Agora eu, vocês e a guitarra! Segura a porta, sua aldeia! Eu vou te ensinar como é que aplaude Jesus Não é embaixo, não é embaixo, não é no meio Não é no meio, mas é em cima Não é embaixo, não é embaixo Não é no meio, não é no meio, mas é em cima Eu vou te ensinar como é que aplaude Jesus Como é que aplaude Jesus Como é que aplaude Jesus Eu vou te ensinar como é que aplaude Jesus Como é que aplaude Jesus Como é que aplaude Não é embaixo, não é embaixo Não é no meio, não é no meio, mas é em cima Eu vou te ensinar como é que aplaude Jesus Não é em cima, não é embaixo, não é no meio, mas é em cima É em cima É em cima Carimbó, 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 carimbó é do Senhor Carimbó, 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 carimbó é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria é do Senhor Cumpre e me dizer, enquanto eu viver, vou levantar as mãos e te adorar Celebre o seu nome, porque ele é santo, 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 rei Jesus Carimbó, 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 carimbó é do Senhor Carimbó, 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 carimbó é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria é do Senhor Aleluia! Carimbó é do Senhor Jesus Carimbó, carimbó, carimbó Carimbó é do Senhor Carimbó, carimbó, carimbó Carimbó é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Cumpre e me dizer Enquanto eu viver Vou levantar as mãos E te adorar Celebre o seu nome Porque ele é santo Santo, santo, santo Rei Jesus Carimbó, carimbó, carimbó Carimbó é do Senhor Carimbó, carimbó, carimbó Carimbó é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Aleluia! Glória a Deus! Tá querendo ser feliz, vem, vem, vem Pode, pode nos seguir Jesus Cristo tá na frente, conduzindo o seu povo Vou te falar o segredo O segredo da vitória Vou te falar no teu ouvido O segredo é louvar Levante a mão e o pé no chão E comece a louvar Jesus Quantos gostam de fazer o bem, quantos gostam de amar alguém, quantos querem ser abençoados, quantos querem receber o milagre, quantos amam a sua família e crer que servirá o Senhor da vida, quantos amam a sua família e crer que servirá o Senhor da vida. Quantos amam a sua igreja, quantos amam o seu pastor, levanta a mão quem tem uma promessa e dá um grito se espera por ela, se prepare para receber, tire o pé do chão e voe mais alto. Dá um tapa na cara do pecado Dá um tapa na cara do pecado Sede 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 s Mostre a mão Dá um tapa, dá um tapa Na cara do peitado Mostre a mão Pisa na cabeça da inveja Pisa na cabeça da fofoca Pisa na cabeça da mentira Pisa na cabeça da intriga Pisa, pisa forte em nossa língua Pra ela não falar da vida alheia Sente santo, sente santo, sente santo Dá um tapa, dá um tapa Na cara do peitado E mostre a mão Dá um tapa, dá um tapa Na cara do peitado E mostre a mão Pisa, pisa, pisa Pisa no pecado Pisa, pisa, pisa Destrói o teu pecado Pisa, 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 pisa no pecado Pisa, 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 destrói o teu pecado Pisa, 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 pisa. Multidão, aos pés do Senhor, do novo céu, do novo tempo para o Brasil Para o Brasil Almas, almas, celular Almas, celular Almas, celular Almas, celular É um decreto É um decreto Venha para a luz É um decreto Venha para a luz Venha para a luz Eu profetizo Eu profetizo A libertação A libertação Do Brasil Do Brasil Seja o rei Jesus Sejam libertos os cativos Sejam libertos as nações Sejam libertos os cativos Sejam libertos as nações Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Celebra o rei Aleluia Em nome de Jesus Eu te dão Eu te dão Aos pés do Senhor Eu te dão Aos pés do Senhor Almas, células É um decreto Venha para a luz É um decreto Venha para a luz Eu profetizo A libertação Do Brasil Do Brasil Sejam libertos, busquem ativos Sejam libertos as nações Sejam libertos os cativos Sejam libertos as nações Em nome de Jesus 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 Sou adorador Sou adorador Espírito e verdade Sou adorador Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se eu tenho Se eu tenho os problemas Deus tem a solução Se eu tenho os meus sonhos Deus quem vai realizar Se eu tenho uma promessa É Deus que cumprirá Eu sou abençoado Eu sou abençoado Por isso eu quero é adorar É chegada É chegada a hora E é agora Te obedecer E se te amar ao Senhor Atitude Se eu tenho os meus sonhos Sou adorador Em sexo Infeliz Aliens Ei Eu sou adorador Quem sei Quebn Eu sou adorador Em espírito é verdade Sou adorador Sou schaut Za o adora Já me preparei pra te louvar Eu vou abrir o meu coração Já me arrumei, já me perfumei Pra exalar o cheiro de Cristo Minhas mãos são instrumentos de alegria Por isso eu bato palma, bato palma, bato palma Ei, ei, ei Por isso eu grito com pulida azul Eu só sei te adorar Eu nasci pra te adorar Por isso eu vou, vou, vou Vou te levar, vou te levar Nessa alegria eu vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Vou te levar, vou te levar Dessa alegria eu vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Levante as mãos e toque o coração de Deus Levante as mãos e toque o coração de Deus Com a boca se confessa Com a boca se confessa Com o coração se adora Por isso eu grito com o coração de Deus Por isso eu vou, vou, vou Vou te levar, vou te levar Nessa alegria eu vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Vou te levar, vou te levar Vou te levar, vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Hoje eu quero é tua presença Te abraçar e te beijar, Jesus Hoje eu quero é dançar pra ti Hoje eu quero te buscar, hoje eu quero celebrar Hoje eu quero só pular, pular, pular Na tua presença Pule, 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 pule na presença do Senhor Pule, 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 pule na presença do Senhor Dança, 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 dança na presença do Senhor Dança, 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 dança na presença do Senhor Grite, 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 grite na presença do Senhor Grite, 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 grite na presença do Senhor Corra, 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 corra na presença do Senhor Corra, 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 corra na presença do Senhor Aleluia! Nós queremos a Tua presença, Senhor! Hoje eu quero é Tua presença, te abraçar e te beijar, Jesus! Hoje eu quero é dançar pra Ti, hoje eu quero Te buscar, hoje eu quero celebrar, hoje eu quero só pular! Pular, pular, na Tua presença! Pule, 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 pule na presença do Senhor Pule, 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 pule na presença do Senhor Dance! Dance, 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 dance na presença do Senhor Dance! Dance! Dança, 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 dança na presença do Senhor Grite, 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 grite na presença do Senhor Grite, 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 grite na presença do Senhor Corra, 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 corra Corra, 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 corra na presença do Senhor Corra, 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 corra na presença do Senhor Você vai dançar, você vai pular Você vai dançar, você vai pular, 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 pular Pule, 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 pule na presença Pule, 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 pule na presença do Senhor Oh, Jesus Aleluia! Aonde você pisar planta nos seus pés, esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o ídolo a badeira, meu irmão Joga pra cima! A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Sim! O preconceito rola de prancha No evangelho, Deus tem que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual for o ritmo Que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui E nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado E nem tampouco vou ficar parado A Bíblia vem cortando de todos os lados Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.